O que é uma aplicabilidade cristã? Quando é que eu pego um texto do Novo Testamento? Preste atenção, aí vai ser fácil vocês entenderem. Quando é que eu pego um texto do Novo Testamento e faço uma aplicação para mim, gentil, que não sou judeu? Quando? Quando os personagens que estão ali inseridos nas narrativas não são judeus. O ensino que está sendo aplicado para o povo gentil não é um ensino judaico. Aí sim, aí eu tenho uma aplicabilidade cristã. Porque quando você pega até mesmo o Sermão da Montanha, é um sermão bonito, igual eu sempre falo. Acho que para a pessoa dizer que é uma pessoa cristã, deveria conseguir praticar, pelo menos que está no Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha é direcionado para quem? Para judeus e não gentios. Estão entendendo a diferença agora? Então é difícil, eu sei que isso é difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm que o que é fiel, o que é correto, o que é inspirado, é o conjunto todo da obra. Só que não tem como você aplicar esse conjunto todo da obra. Porque você erra na interpretação, por quê? Porque essa aplicação está ali, tem uma base ali, que é a base de uma religião judaica, judaísmo. Ok? Essa é a diferença. Tá bom? Então, quando Jesus está sendo indagado sobre o divórcio, o divórcio está dentro de uma legalidade judaica. Não é legalidade cristã. Por isso que se tem problema com várias questões doutrinárias hoje, no seio evangélico hoje. Não vou dizer nem não ser o tanto católico, porque o católico é um pouco mais neutro com algumas questões. Coloca lá os pecados capitais, mas a gente sabe como que é. Mas o evangélico, ainda mais o segmento pentecostal, ele leva essas questões, diz que a doutrina leva isso a ferro e fogo. Só que aí o problema, tá? A aplicação, essa aplicação é para judeu? Aí está a questão. Tá? Então, é isso que deve-se entender quando eu falo essa questão de judaísmo e o cristianismo. Tá? Tchau. 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 Tchau.